Moradores de Brodowski reclamam do aumento acima de 60% previsto na conta de água da cidade. O principal argumento é que o serviço prestado é ruim e que por isso o reajuste não deveria acontecer. A tarifa vai ficar mais cara. O reajuste será de 64%? Ninguém na pacata Brodowski está satisfeito. A população está revoltada e questiona o serviço prestado na cidade, principalmente no bairro CDHU. Se eles prestassem um serviço decente, a gente até ia, lógico, reclamar, porque ninguém quer aumento no bolso. Mas eles não vêm prestando nenhum serviço, vocês podem ver que bueiros entupidos, falta de água na cidade ainda tem. O reajuste da taxa única entrará em vigor em agosto, mas o reflexo disso poderá ser sentido em setembro, quando os moradores receberão as contas atualizadas. Até lá, as palavras medo e insatisfação devem permanecer no vocabulário da população. Um dos maiores problemas nossos, eu já pago um absurdo de água, sendo que nem quintal para ficar lavando eu tenho, já é um abuso. Veio quase 40 reais, já chegou a vir 43 reais. Dizem que meu relógio é que está louco, eu troquei o relógio, quando disseram que poderia ser, eu troquei o relógio, não resolveu. O presidente da Câmara questiona as atitudes do Saeb, autarquia que gerencia o sistema de água e esgoto da cidade. Segundo ele, dois projetos de aumento levados à Casa de Leis foram rejeitados, e mesmo assim uma liminar favorável foi alcançada, decretando o reajuste. Se tem o poder legislativo para poder estar fiscalizando, votando lei que é favorável à população, isso foi feito por todos os vereadores. A autarquia conseguiu, através de uma liminar, suspender essa lei que a gente tinha aqui, e está sendo aplicado esse aumento. Então, se pode ser feito dessa maneira, eu acho que não precisa ter poder legislativo. Agora, com o aumento decretado, os vereadores se movimentam para buscar uma solução. Eles devem se reunir nos próximos dias com o superintendente do Saeb para buscar uma saída. Eu vou chamar o superintendente para uma conversa, vou fazer uma convocação para ele, junto com os demais vereadores, e ver que caminho isso vai ser tomado. O povo não pode estar sentindo isso. Olavo Dalpojeto é superintendente do Saeb, e confirma que o serviço oferecido é ruim, mas garante que isso se deve à falta de recursos. O serviço é ineficiente, nós temos que confirmar que o serviço é ineficiente, haja vista que faltam investimentos para o Saeb. Para que se tenha investimento, é preciso que a população entenda que a única fonte de recurso que o Saeb tem é o pagamento da planilha. A dívida da autarquia, milionária, levou o departamento a buscar aumentar a arrecadação. Além disso, um termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público, prevê uma série de melhorias na cidade, e sem recursos, o TAC poderá não ser respeitado. Esse TAC exige que o Saeb faça a compra do geofone, que é um equipamento que custa em torno de 20 mil reais hoje, faz com que o Saeb tenha que trocar a rede de amianto por PVC, que isso custa em torno de 2 milhões de reais, que é investimento que o Saeb vai ter que fazer. Ainda vamos perfurar um poço artesiano no Distrito Industrial, que vai garantir o abastecimento de beróxia para os próximos 20 anos. A respeito da reclamação dos moradores do CDHU, o superintendente do Saeb garantiu que toda a tubulação do bairro será trocada em breve. Davi Florin, de Brodowski, para o Jornal da Clube. E agora ao vivo mais informações com o Davi Florin. Davi? Puxa, aqui ao meu lado está o economista Alexandre Nicolela. Alexandre, o aumento de 64% na tarifa da água para a população carente representa um gasto não esperado? Boa tarde. Ah, com certeza. Ninguém espera que as suas contas de água, energia ou qualquer conta sua aumente em uma proporção de 60%, 70% quase. Então é um gasto inesperado. Um gasto difícil de entender, né? A autarquia garante que não tem outro jeito e que por isso precisou reajustar o preço. O fato poderia ser feito aos poucos? Olha, eu acho que isso daí deveria ser pensado e ser feito de forma parcelada. Então eu não estou discutindo a justiça ou não desse aumento, mas eu acho que o que está errado nessa história toda é você fazer esse aumento de uma vez só. E isso impõe para a população um aumento de despesas não esperadas. Então o que acontece é que dentro do orçamento familiar, agora você tem um aumento substancial dos seus gastos em bens essenciais, como água, energia elétrica. E isso vai fazer com que as pessoas tenham que tirar de outra parte de uma maneira rápida, porque já aumentou. E para as empresas que fazem grande consumo, como as indústrias? Também isso daí é um problema enorme. Então, obviamente, quem acaba sofrendo no final com tudo isso é o próprio consumidor, porque ela vai aumentar o seu custo, vai aumentar o preço dos seus produtos e lá na frente aumenta o preço do produto para o consumidor. Então, de certa forma, acaba caindo também no consumidor esse aumento para as empresas. Os problemas no abastecimento de água na cidade são antigos. A gestão precisa mudar? Olha, a gestão pública é sempre mais difícil, ou seja, menos eficiente. Eu acho que a gente pode pensar em maneiras alternativas de pensar essa gestão e modernizá-la. Há experiências muito boas, por exemplo, em termos de parceria público-privadas. Por que não? Podemos pensar em que talvez uma parceria público-privada seja uma solução boa para o sistema de abastecimento de água em Brodósco, por exemplo. A Câmara da Cidade poderia cobrar da autarquia tratamento adequado quanto ao uso e ao preço da água? Olha, eu acho que faz parte do Poder Legislativo fazer esse tipo de cobrança. Eu acho que eles estão lá eleitos pela população para cobrar do Poder Executivo e do governo posturas adequadas ou que eles julguem necessárias em prol da população. Eu acho que faz parte desse poder legislar e cobrar esse tipo de comportamento do Poder Público. E para o bolso das famílias mais carentes, isso peça de que maneira? Ah, então, se você tem um orçamento, se você é uma família carente, a conta de água, a energia elétrica, ela tem um peso substancial dentro do seu gasto. Então, na hora que você aumenta 60%, você está dizendo para essas famílias que elas vão ter que tirar de outras coisas, de outros lugares, uma renda que já é muito apertada. E isso de uma maneira muito abrupta. Esse é o principal problema. De repente, você tem que fazer um ajuste muito rápido, o que, de certa forma, pode às vezes ser inviável, porque você tem já contas e parcelas a serem pagas que não dá para você retirar do seu orçamento. Então, muito o que pode acontecer é inadimplência nessas famílias, dificuldade de pagamento. Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto para falar que segue o impasse envolvendo a dívida da Prefeitura com o Hospital Santa Lídia. Pussi. E aí, Davi?